Olá pessoal, aqui é o Hermano, estou gravando este vídeo no dia 30 de agosto de 2020 Vamos trabalhar aqui com criptografia e certificação digital com foco na ferramenta OpenSSL No vídeo anterior estávamos trabalhando com o algoritmo DES e o triple DES Os detalhes que eu tenho aqui é que o double DES foi abandonado pois um ataque ali poderia... a possibilidade de existir um ataque naquela época poderia comprometer ali o double DES assim como o próprio algoritmo DES E agora nós vamos trabalhar com o triple DES Vamos verificar aqui porque essa chave de 2 elevado a 112 ou seja, 112 bits com força de 2 elevado a 112 ela ainda é muito forte nos dias de hoje Para isso nós precisamos ter uma compreensão mais humana do que é quebrar essas chaves de criptografia Então só para a gente imaginar aqui o teste de força de uma criptografia seria testar todas as chaves Então quanto maior a chave mais difícil, né? Mais forte o algoritmo Na verdade não que o algoritmo seja forte, mais forte é a criptografia, né? Mais difícil de... mais difícil de quebrar Porque assim, o algoritmo pode ser fraco A gente vê ali que o DES foi abandonado Hoje não se usa mais o algoritmo DES Mas ele era um algoritmo forte Por ser um algoritmo forte que ele foi reutilizado aí Adaptado como triple DES De uma maneira de você reaproveitar não apenas os chips, o hardware da época Que podia ser reutilizado, mas também o próprio algoritmo que era um algoritmo muito forte Então, essa seria a força do DES Eu tenho duas... ainda tenho dois tipos de chaves aqui Com duas chaves e com três chaves Uma com 112 bits e a outra com 168 bits Mas o quão forte é essa chave de 112 bits? Vamos desenhar... vamos ilustrar aqui para a gente ter uma ideia Vamos imaginar o seguinte... imagine que eu posso contar... Digamos assim... humanamente eu posso digitar uma chave por segundo Digamos que eu não parasse de testar uma chave por segundo É só uma ilustração, né? Mas seria como contar... é... contar a cada segundo Vendo uma visão mais humana aqui de como que o homem pode contar um número a cada segundo Se eu fosse contar até um milhão, quanto tempo eu levaria para contar até um milhão? Vamos ver... um milhão... se eu tenho mil... mil... eu tenho três zeros, certo? Em um milhão eu tenho seis zeros... seis casas decimais depois do 1 aqui Então como eu tenho seis casas decimais eu posso dizer que é dez... dez vezes... um... não, perdão... dez vezes... não... um vezes dez... elevado a seis... esse aqui é um milhão... só colocar aqui na calculadora a gente vai verificar isso... então... dez elevado a seis... eu tenho um milhão... muito bem... se eu dividir um milhão por sessenta... eu tenho minutos... se eu dividir um mil... esse resultado... eu tenho um milhão... Resultado por sessenta de novo... tenho um milhão... se eu dividir por vinte e quatro... eu tenho em dias... então eu tenho aproximadamente onze dias e meio aí para... para contar até um milhão... certo? Esse seria... esse é o meu cálculo... simples aqui para demonstrar... e se eu tivesse que contar até um bilhão? Às vezes a gente vê a notícia ali, né... de corrupção... é... roubaram tantos milhões... a gente tem uma noção agora de quanto que é um milhão... Imagine gastar um real por... por segundo... você levaria onze dias e meio para gastar um... um milhão de reais... agora para gastar um bilhão... Vamos ver quanto tempo leva para contar até um bilhão... não gastar, né... perdão... vamos voltar ao exemplo inicial... Nós temos dez elevado a nove... Adiciono mais três zeros... então dez elevado a nove... Então aqui dez elevado a nove... eu tenho um bilhão... Contando... um número por segundo... divido por sessenta... eu tenho em minutos... divido por sessenta... eu tenho em horas... divido por vinte e quatro... eu tenho em dias... divido por trinta... eu tenho em meses... é aproximado... não precisa contar meses de trinta... dias... né... se de trinta em um dia... é só de trinta... Divido por... doze... eu tenho em anos... doze meses... né... Então aí ó... aproximadamente... trinta e dois anos para contar até um bilhão... Então eu gastaria trinta e dois anos da minha vida se eu começasse a contar de um até um bilhão... Eu levaria trinta e dois anos para contar... e chegar até um bilhão... Agora se eu tiver que contar até um trilhão... veja como a gente não tem muita noção... né... de que tamanho que tem esses números... Um trilhão é dez elevado a doze... então... vamos limpar aqui... dez elevado a doze... Divido por... sessenta... minutos... divido por sessenta de novo... horas... Divido por vinte e quatro... dias... divido por trinta... meses... divido por doze... anos... Olha lá... aproximadamente trinta e dois mil cento e cinquenta anos... para... é... para contar aí... de um até um trilhão... E se fosse até... um quatrião agora... nós temos aí... até próximo de uma chave criptográfica... Seria dez elevado... a... Não tem que ser um vez aqui... nada a ver... deixa eu remover aqui... É que a calculadora mostra dessa maneira... eu acabei memorizando... Então... dez elevado... soma mais três... dez elevado a quinze... Então... vamos limpar aqui a informação... dez elevado a quinze... Ó... um vezes dez elevado a quinze... divido por sessenta... Divido por sessenta... minutos... por sessenta de novo... horas... por vinte e quatro... dias... por trinta... meses... por doze... anos... por mil... Milênios... Aproximadamente... Trinta e dois... Mil cento e cinquenta milênios... Para testar todas as chaves... para contar de um até um quatrião... Nos nossos exemplos... nós estamos usando aqui o trilhão como referência... Nós imaginamos aqui... nós pegamos aqui o super computador... De dois mil e treze do Snowden... Que ele disse que a NSA tinha capacidade de um trilhão... Testar um trilhão de chaves por segundo... Então... o que nós poderíamos... digamos ali... o que nós... Levaríamos... Trinta e dois mil anos para contar... Um super computador faria um segundo... Certo? Esse é o nosso exemplo... Agora a gente tem uma noção... Mais próxima... Ainda é um número muito gigante... Para a gente tentar imaginar... Como que seria... Cento e doze... Doze elevado a cento e doze... Doze elevado a cinquenta e seis... Vamos comparar... Vamos comparar essas três chaves aí... Então vamos lá... Doze elevado a... Cinquenta e seis... São quantas chaves? Doze elevado a cinquenta e seis... São cinquenta e seis bits... Nós temos sete vírgula dois... Vezes dez elevado a dezesseis... Deze elevado a dezesseis... Deze elevado a quinze... Basta eu fazer isso aqui... Setenta e dois... Puxar uma chave... Tiro um zero daqui... Deze elevado a quinze... São aproximadamente... Setenta e dois... Quatro milhões... De chaves para testar... Se eu tiver um super computador... Vamos fazer aqui... Super computador... Resolveria isso aqui... Em quanto tempo? Vamos fazer aqui... Um super computador... Que testa um trilhão de chaves por segundo... Ele resolveria... Setenta e dois... Quatro milhões... Só fazer o nosso cálculo aqui... Divide por sessenta... Horas... Divide por sessenta de novo... Perdão... Divide por sessenta minutos... Divide por sessenta horas... Divide por vinte e quatro... Dias... Divide por... Vamos calcular de novo aqui... Tem um erro aqui... Eu tenho que fazer dois elevado a cinquenta e seis... Tenho que dividir por trilhão... Porque é um trilhão de chaves por segundo... Então divido por um trilhão... É... Divide por dez... Elevado a... Nove... Né... Não... Trilhão é dez elevado a nove... Isso... Bilhão é dez elevado a nove... Trilhão... Então... Voltamos aqui... Dez elevado a doze... Agora sim... Divide por sessenta... Minutos... Divide por sessenta horas... Divide por vinte e quatro... Duplica o tamanho da chave... Vamos ver aqui... Quanto que dá dois elevado a cento e doze... Cinco... Dezenove... Vezes... Dez elevado a trinta e três... Isso aqui é um número absurdo... Só para vocês terem uma ideia... Vou fazer aqui... Trinta e três zeros... Vamos ver... Três zeros... Nós temos mil... Um... Um... Dois... 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 Então vamos calcular aqui... Mil... Milhão... Bilhão... Trilhão... Quatrião... Quintilhão... Sestilhão... Seteilhão... Octilhão... Nonilhão... Deciliões... Aqui tem 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... 29... 31... 32... 33... 33 são 5 decilhões 5 decilhões de chaves para testar quanto tempo um supercomputador conseguiria resolver isso aí resolvendo um testando uma chave um trilhão de chaves por segundo só conferir aqui um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez onze milhão bilhão trilhão quatrilhão quintilhão sextilhão setilhão octilhão nonilhão decilhões 5 decilhões vamos lá vamos vamos ver aqui dividir por um trilhão então 10 elevado a 12 agora sim dividir por 60 minutos dividir por 60 horas dividir por 24 dias dividir por 30 meses dividir por 12 anos dividir por mil milênios olha que número absurdo aqui da mil milhão 166 trilhões de milênios vamos ver aqui de novo mil milhão bilhão calculei errado aqui 166 bilhões de milênios para poder quebrar ali um um uma chave de 112 bits ainda é forte até hoje né apenas para conferir aqui vamos fazer de novo 2 elevado a 112 dividir por 10 elevado a 10 elevado a 12 que é o trilhão dividir por 60 dividir por 60 dividir por 24 dividir por 30 dividir por 12 que eu tenho em anos em anos estava de ruim de ver né dividir por mil daí que nós conseguimos pegar em mil milhão e bilhão 166 bilhões de milênios aí para conseguir quebrar um 2 elevado a 112 agora a partir daqui já não vale mais a pena calcular o tempo né mais 2 elevado a 168 só para a gente ter uma idéia uma chave ainda mais forte é uma chave muito maior ainda então seria 2 elevado a 168 isso aqui 1050 isso aqui é um número que eu vou ter que pesquisar em algum site para descobrir como que pronuncia mas é 3,74 vezes 10 elevado a 50 50 zeros ali acho melhor a gente pesquisar aqui vamos ver algum site qualquer aqui para a gente poder pronunciar esse número então números cardinais até o infinito será que assim que busca vamos ver esse mesmo esse é um site que eu estive pesquisando aí antes tem vários sites aí que que nos ajuda a ter uma visualização melhor esse aqui é um mídia interessante tem essa informação vamos ver aqui nós temos aqui milhão e está aqui trilhão 10 elevado a 48 ou seja quindecilhão quindecilhão são 15 conjuntos de três zeros ali dos números cardinais vamos ver 10 elevado a 48 então seria só para a gente não errar aqui teria que puxar 4850 então é a mesma coisa que fazer 374 elevado a 48 só para ver se eu não estou errado vamos calcular esse número aqui ver o que acontece aqui ó bateu lá em cima bateu então nós temos aqui 374 quindecilhões quindecilhões pessoal obrigado pela atenção até o próximo vídeo